Boa tarde pessoal Beleza Outro live pra mais um vídeo Se inscreva no canal que não é inscrito Bora pra mais um vídeo galera Como que vamos mais um dia concluído galera E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não, não tem vídeo no canal, né, rapaziada? Fala aí. Olha o sol, indo embora. Olha lá. Deus nos abençoe e nos proteja. E aí 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 Só pra dar uma esticadinha, tá ligado? Olha quando a carreta pega no embalo, ó. Então como ela passa Chama E aí E aí E vai embora, mano, tá vazia, tá ligado? E aí 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 As vezes tem que dar uma aceleradinha, rapaziada, tá? Poder sair da... Poder sair da muvuca E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Conseguimos. Tchau, tchau. 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 Fechou, rapaz. Vamos que vamos, hein. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, rapaziada. Obrigado por quem ficou até aqui. Vamos que vamos. Tchau. 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 Porta aberta. Olha essa meca. Linda, hein. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Ó. Viagem. Fui. Tchau. 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 Obrigado.